A Ivonete não é, mesmo, irmã do Adenô. Olha essa foto, minha filha. Mas é... É a Ivonete que o Adenô. É, meu filho. É. A sua desconfiança estava certa o tempo todo. Oxe! Fabiano? Chego cedo. Ei, trouxe visita, brother. Oh, que visita de patrônio. Está a gente feliz. Seu Gabriel, dona Socorro, dona Loura. Vocês estão comemorando alguma coisa, hein? Estamos comemorando que eu descobri tuas mentiras, Ivonete. O quê? O quê? Olha isso aqui. Onde foi que tu arrumou isso, Fabiano? É aqui. Isso aqui deve ser uma daquelas coisas que eles fazem no computador, rapaz. Que gente vai inventar maldade, rapaz. Acabou, Denô. Calça Arnento. Vimento dos infernos. Calma, calma, calma. Diga adeus a vida. Eu macho Denô, não macho. Ai, 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 ai. Defendo, defendo, porque a Denô é muito mais homem num dedo mindinho do que tu no corpo inteiro. Mas eu acabo contigo, Snedi. Calma, calma. Ei, 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 eu não laço ela. Tira, tira, tira. Mata ela, tá vendo? Vai fazer uma besteira, rapaz. E em mim tu não bate, não. Você larga essa panela, mulher. Que você não tem moral nenhuma pra encontrar o seu marido. E o que a senhora, dona Socorro, tem até pra minha vida? Que realmente você botou o homem dentro da tua casa? Enganou teu marido na maior caradura e ainda quer ser bem tratada? Bota a mão na consciência, mulher. Você não merece o feijão que come. Descarada. Pode me xingar. Pode me chamar do nome mais feio que vocês conhecem. Que eu não me arrependo. Porque eu reconheço, Fabiano. Tu é bom pai de família. Comprou a casa. Botou comida na mesa. Saia. Saia daqui os dois. E me deixe mais meus filhos. Teus filhos? E quem disse que Valdemir é teu filho? Valdemir é meu filho de Adenon. Lembra da viagem que eu fiz pra Bahia alguns anos atrás, Fabiano? Foi quando conheci Adenon. E o resto, imagina. Eu decolo. Eu vou ter meu nome dele. Agora tu me disse que eu não sou o pai dele? Eu já te menti demais, Fabiano. Valdemir não é teu filho. Não é de sangue. Mas é de coração. De tudo o que você me disse. Nem dessa foto. Pode ser pior do que isso.